Gente, eu já virei. Agora eu vou ter que deixar o meu celular e eu vou colocar aqui. Ah, tá meio escuro aqui dentro. Tem meio calor. Acho que eu vou abrir a porta um pouco mais. Ai, gente. O que tem na hora da minha mãe? Gente, quando minha mãe chegar, eu volto com vocês, tá? Gente, eu deixo aqui e lá minha mãe vê se ela já vai vir. Abre. Eu vou abrir a porta. Eu vou abrir de casa. Mãe, vamos ir já. Mãe, vamos ir já. Vamos ir, mãe. Vamos. 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 Não te espero. Cinco minutos. Cinco minutos eu dou pra você. Quê? Tem um paninho. Cite aí, gente. Tá? Cite. Acabou. Deixa eu ver se tem uma pausa. Em casa tem. Gente, eu voltei com vocês pra cuidar da minha irmã. Ai, minha mãe. Daqui a pouco eu vou morrer. A luz aqui ligou, mas já vai apagar. Então, eu vou voltar aqui dentro do carro. Não sei. O que eu vou fazer, né? Pra ela chegar. Acho que ela vai pôr assim. Tá necessitando. Gente. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.